Olá, os efeitos da crise econômica sobre os países emergentes serão um dos temas prioritários da quarta reunião dos BRICS a partir da próxima quarta-feira em Nova Delhi. A presidenta Dilma Rousseff participa da reunião do grupo que engloba os líderes do Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. A presidenta embarcou ontem à noite na base aérea de Brasília e deve chegar à Nova Delhi amanhã de manhã. A repórter Carla Wattier já está na Índia e tem as informações. A agenda da presidenta Dilma Rousseff aqui em Nova Delhi começa na quarta-feira com jantar oferecido pelo governo da Índia. Na quinta-feira ela participa da reunião dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A parte da tarde será reservada para reuniões bilaterais com os líderes. E na sexta-feira a presidenta Dilma Rousseff dá início à sua primeira visita oficial à Índia. Assim como no Brasil, aqui a presidência da república também é ocupada por uma mulher. A diferença é que o regime é parlamentarista e o papel de chefe de governo é exercido pelo primeiro-ministro. De Nova Delhi, Carla Wattier para a NBR. Durante a visita à Índia, o governo brasileiro assina acordos bilaterais de cooperação técnica, meio ambiente, cultura, promoção da igualdade de gênero e avanços na área científica e tecnológica. As informações são do Ministério das Relações Exteriores. A Índia é também um parceiro estratégico do Brasil com o qual nós desenvolvemos não apenas uma agenda bilateral bastante ampla e diversificada, como também uma interação muito forte, muito importante no BRICS, no IBAS, no G20, no BASIC. Nós devemos assinar acordos na área do meio ambiente, na área de cooperação técnica, na área cultural, na área educacional, na área consular, no campo da promoção da igualdade de gênero e na área científica e tecnológica. Bom, na sexta-feira, dia 30, após a reunião de Cúpula dos BRICS, a presidenta Dilma Rousseff começa então a visita oficial à Índia, quando será recebida pela presidente da Índia, Pratiba Patil. Nós podemos voltar agora então a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Nova Delhi na Índia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto